Música 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 Good morning guys, time check, it's already 4.56 am And yeah, I want to shoot something Então, btw, eu vou explicar por isso, eu já estou gravando todos os vídeos, então, vamos lá! Então, sim, o porquê que eu estou gravando, é que tem um tempo desde que estou gravando, Primeiro, eles decidem que eles vão desistir porque não tem mais pra ele, o Congrisman. Então, o segundo é o Congrisman, que eu vou tentar um desistir para o do Cair de Loura ou o da Yugo Sky Lounge. Sim, eu vou tentar algumas habitações na Katulganan Manila é uma Katulganan, mas não tem que oferecer ao público Então, eu vou tentar a primeira vez na Katulganan A terceira é, eu vou tentar a vlog. Eu vou tentar ver o que ela está em Katulganan E aí, eu vou tentar a ideia de como é que ela está em Katulganan E aí então eu vou tentar a comida ver, eu vou tentar a comida Eu vou tentar ver como eu vou para o que eu vou e, eu vou tentar a comida que é uma coisa que eu tenho aqui, é que você tem a ver como um cabelo e isso é concreto e então, o que é a coisa que é aqui é que, você faz uma coisa que você tem um view um bagpão, um bagpão, um bagpão, um city, um ao ver então, essa é a situação, é um sun drive, então está aqui Então, eu vi hoje. Eu vi hoje. Eu vi hoje. Como eu vi, eu vi aqui. Mas... Eu acho que... Se você virar aqui, você virar aqui. Você virar aqui. E aí, você virar aqui. E aí, eu vou virar aqui. Somos vários anos atrás. Tem que ser bem. E depois... ... os animais... Então, era só... ...não jogando... ...não agora? Para ficar prontinho, ...não agora, ...como que fica... Ok, bom dia, pessoal! Então, quando você está aqui em Catulgan, Então, você vai ver o que é 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 o que é. Então, você vai ver o que é o que é o que é o que é o que é. Você vai ver os outros. Então, você vai ver. Então, você vai ver o que é feito aqui a 상황 da próxima vez. Então, vamos lá. Então, você vai ver, seранa, se você não é o que é o que é a Você vai ver noas arc. Porque antes Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, primeiro é... Experience the real scent of the farm. Real scent, vamos lá. Então, o primeiro animal é... Vamos lá, vamos lá. O primeiro animal é a deer. Vamos lá. Vamos lá, deer. Oi, baby, deer. Pag-hai sa donkey. Pag-hai sa donkey. Pag-hai sa donkey. Pag-hai sa donkey. My little pony. Hors. Diba o o o o o o o o o? E o o o o o. Patsu. 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 A cow. A cow. A cow. A cow. Pessoal. Dúlbis, dúlbis. Núi number? Núi chicken. Núi crocodile. Crocodile? Amazing, né? E de kumosulud. Núi? E de alpaca. employees. Amazing, né? Na sabote, alpaca. É anía sheep. É a sheep. É um lesigado, pabu E um lesão de um pônei! É um pônei, pônei! Ok, a próxima é Dois, e tigera, e tigera Segura um não se eleveu seu sul. Aro, gente, tem que irá para subir! oh chico 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 te aboço chico eu tenho um 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 É algo assim. É um peocop. É um peocop que você conhecia em 50 mil vilassos, já não conhece todo um em um pequeno. E olha o peocop. Você não conhecia como um buraco? O solude, o arca O solude, o arca O solude It's the Noah's Ark So, let's go Ato, check out o solude So, as you enter Wait, can you get angry Ay, eu quero ser gay O solude ninho, nai rabbits Good morning, rabbits Good morning, rabbits Humster Birds It's a white maya So, here It's the parrots Ay, parrots Parrots Then here It's the reticulated Phyton Ano, Phyton? Phyton, anong shimnig ka? Okay, suma itong First floor, and then I can announce You can order food there Wild gas or Second floor So So You're now standing at the highest peak of Kuguyan Giorno 1,122 feet above sea level So yes, muna yung second floor Actually, wala yung animal theory It's like Mara siya un Baklay baklayan ni mo Diritagi kihayag kayo So, yuck Huuu 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 Good morning Gagayan Huuu 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 You're Huuu Actually mo na siya nga Huuu 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 e aí está ali e se você gostou de ver a vlog de um aqui 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 se você gostou de ver se gostou de ver a vlog aqui se você gostou se gostou é se gostou se gostou é é é é e aí é é é é é é é é é e aí eu não ia embora eu não ia embora, porque eu não ia embora agora é a Manila de Chappell eu não ia embora, porque eu não ia embora eu não ia embora, eu não ia embora então eu vou fazer isso vamos lá Legenda por Sônia Ruberti